Falando de esportes? Falando de esportes? Falando de esportes aí, aí Falando de esportes! Eu sou Nando Gouveia, apresentador do Falando de Esportes Dadson Oliveira Falando de esportes! Diga, Dadson Oliveira! Você é o... Nando Gouveia! E eu sou o Dadson Oliveira! Aqui, diretamente dos estúdios da DNA Produções Hoje é o Falando de Esportes pra você Narrando o que, Dadson? Narrando o seu lance! É isso? É isso mesmo! Hoje é futebol de novo, hein? Futebol de novo! Galera do futebol tá como, Dadson? Tá, ó, bombando as nossas redes sociais aí Querendo, chamando, né? A gente pra poder aí narrar o seu lance, o seu gol É isso aí, bacana demais! Você que não enviou ainda, então envie seu vídeo! Vamos lá, Dadson! Quem é o cara? Quem é o primeiro cara aqui que a gente vai narrar o gol? Só pra lembrar que hoje nós estamos com um especial de pênaltis, né? É, hoje é especial de pênaltis, pênaltis E também no final tem um... Vamos deixar pro final, né? Vamos deixar pro final! Mas o final é o final, né? Surpresinha pro final! Hoje nós temos aqui o Everton, é isso mesmo? O Everton! Everton, bacana! É o Everton Souza, mandou aqui pra gente Qual o time dele, Dadson? Ele é do Grêmio Bandeirantes! Um abraço pro Grêmio Bandeirantes e pra quem envia o vídeo pra cá, hein? Sim, e tem o time que foi contra o dele aí, é o Comercial Barba Manda um abraço pro Comercial Barba também! Um abraço aqui, um abraço meu, um abraço do Dadson Oliveira Manda aí, Dadson! Aquele abração aí pra todo mundo do Comercial Barba E a gente quer ver o lance de vocês aqui também, viu? Porque nós estamos aqui pra todos, né? E qual que é a história desse lance, Dadson? Vamos lá, o Everton que mandou pra gente Que o time dele, o Grêmio, saiu atrás do placar do começo do segundo tempo E empatou com um gol de pênalti sofrido E batido pelo atacante camisa 7, Jadson! Jadson, grande Jadson, vem o cara, hein? Mas ó, vambora! Vambora! Viramos no jogo com o Eric, após cobrança de escanteio Jadson sofreu mais um gol, Malti! E ele, o Everton, converteu pra 3x1 Em seguida aí vai, então aí o placar final foi 4x2 pro Grêmio Bandeirantes E a classificação assegurada! É, Dadson, eu reparei que o time dele não ganhou, hein? Mas vale também, viu? O que vale é o seu lance aqui, não vale o resultado Não, o time dele ganhou, 4x2 Ah, pro Grêmio Bandeirantes 4x2 pro Grêmio Bandeirantes E a classificação foi assegurada Ah, tá, e o gol dele tá aí, hein? 4x2 pro Grêmio Bandeirantes Vamos ver o gol dele aí, a gente vê aqui e você vê aí, né? É a bola que vai pra você aí na telinha do Falando de Esportes Manda ver, Nando Já é Everton, Everton do Grêmio Bandeirantes Se prepara pro pênalti, vai chutar, escolhe o canto E aí, Everton, chutou! Gol! Laço, Dadson Oliveira! Nós vemos aqui a confiança, ó Que batida! O goleiro ali parecia um canguru Deu pra ver que ele deu dois saltinhos pra frente Ele não entendia o motivo Engraçado, Dadson, que o goleiro foi pra um lado e o chute foi pro outro O goleiro nem viu a cor da bola, hein? O tacante que é bom é assim mesmo O cara é confiante A frieza, ó, a mãozinha ali na cintura ali pra demonstrar toda a frieza pro goleiro pensar que ele não sabia o que fazer E tem até a torcida ali, ó, atrás do gol Não sei se é diretoria, o que que é A galera comemorou Olha lá nas árvores, Dadson, ó, galera Tá lotado, hein? Tá lotado, hein? Tá lotado, hein? Eu não sei quem é esse rapaz aqui que você falou que tá aqui do lado do gol aqui Se é diretoria, se é técnico, eu só sei que esse cara é grito mais do que você É, não, 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 mas tá lotado, Dadson Tá lotado Galera gosta do time Grêmio Bandeirantes Um abraço, hein? Vamos pro próximo Bandeirantes Aquele abraço aí pro Everton Sousa Epa, epa, epa Aqui a gente erra e aqui a gente consegue A gente quer ver um gol seu aí sem ser de pênalti, hein, Everton? Manda um gol sem ser de pênalti aí A gente viu que você é bom no pé, Admar Eu quero ver aquele gol seu de bicicleta, olímpico Aquele gol seu de meio do campo Te falta, Dadson Te falta A gente quer ver um gol aí pra gente também comentar aqui, narrar aqui Bora, Dadson Bora pro próximo 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 É o do Rafael Nosso querido e amigo Rafael Rafael Madeira, ele mesmo Isso Rafael Madeira, vamos explicar pra vocês a história aí, Dadson Que ele é representante do Juventus Sim Não sei se ele joga também, mas ele disse que ele é representante do Juventus E nesse jogo ele tava jogando a favor do Playball Isso Aí teve o pênalti, né Aí ele abriu o placar Foi no final, foi um lance de pênalti, certo? Bacana Isso E ele abriu com o primeiro gol aí na primeira batida, né Do lance aí Rafael Madeira se prepara pro lance Vai chutar essa bola que já tá na área Cadê você, Rafael? Chutou pro canto esquerdo o goleiro Foi pro canto direito É gol Do Rafael Madeira, Dadson Oliveira Deu pra ver aí que ele tava confiante também O goleiro que não tava muito confiante, Rafael Vou falar pra ser sincero pra você Porque o goleiro aí do jeito que pulou ali Eu acho que ele não tava confiante É, marvada pinga Você bateu muito bem ali, ó Bateu Pelo jeito foi no peito do pé Não sei se você tropicou ali no chão Porque isso é um pó também Eu acho que ele faz parte da cenografia, Dadson Oliveira Vamos lá Olha, ele bateu Parece que foi de pé meio com o dedão ali Confiante, rasteiro no lado esquerdo ali O goleiro O goleiro, não sei se o pó cobriu a cara dele Dadson Eu ia te falar isso Acho que o goleiro foi enganado pelo pó Que foi uma jogada totalmente especial Foi um golaço Parabéns aí, Rafael Golaço mesmo Playball aí Ganhou esse jogo aí Não vamos narrar todos os pênaltis Porque a gente tá narrando o saldo Rafael Madeira Ele enviou pra gente Se você quiser que a gente narre seu pênalti Fácil a ele Como que ele fez, Dadson? Ele foi lá e enviou pra gente Nas redes sociais Whats, Messenger, Instagram Isso Tudo que tinha lá Ele colocou lá Qualquer bolança aí Tem novidade na área, Dadson Oliveira Tem novidade na área Falando de esportes Tá rolando a lista de transmissão também Como que você faz pra participar, Dadson? É só adicionar É só enviar o número, Dadson Oliveira É só adicionar o número pra nós Ah, tá Envie seu número lá na nossa postagem Você vai encontrar lá no nosso Facebook Falando de esportes Envie seu número E a gente coloca você na lista de transmissão Ou se não No grupo Falando de Esportes Tá bom? Sim, tá ótimo Bora pro próximo lance Dadson Oliveira Vai tá aqui, ó Só pra lembrando Vai tá aqui embaixo Aqui do lado Aqui no céu Aqui, né Todas as nossas redes sociais As nossas redes sociais Pra vocês acessarem aí Tá bom? Deixa o editor Esse vídeo lembrando que ele vai pro YouTube Mas você pode acessar nas outras redes sociais também Compartilha e comenta Nando Gouveia, meu querido amigo Aqui do Falando de Esportes Esse narrador aí que vai narrar os jogos que você queira É isso mesmo Que você queira Como que faz se eles querem que a gente vai lá e narra um jogo deles? É só mandar nas nossas redes sociais É Nando Gouveia, Dadson Oliveira Mas Nando, Nando Eu tenho um jogo domingo E eu quero que vocês vão lá narrar Eu já falei com todo mundo Eles adoraram a ideia Vocês tem equipamento? Como que funciona? A gente tem toda a infraestrutura Tudo É só convidar que a gente tá aí Tá bom?